E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark e Revolução, é isso mesmo rapaziada Tamo de volta aí com a nova série galera, aquela série começando do zero com o nosso Megalodonte aí Belezura rapaziada, nós vamos com tudo pra cima porque eu quero deixar o bichão aqui nervoso, carne de pescoço rapaziada É isso mesmo cara, eu quero evoluir junto com vocês aí, vai brotando aquele like, se inscreve no canal Porque o Megalata de volta rapaziada, é isso aí, beleza, show de bola Começando do zero rapaziada, começando do zero aqui, tá maneiro, vambora aqui Rapaz, tá doido, tá doido, vamos lá Tubinha, vamos lá, vamos lá que eu quero ver Caraca, dói o pescoço aqui, rapaz, fica olhando pra baixo aqui Mas tá maneiro, vambora, pega tudo aí, Megalodin, vamos lá Megalodin É isso aí garota, é isso aí, pega as bombinhas aí, vamos que vamos, suavezinho na nave Rapaziada, postei mais cedo aí, Hungry Dragon, o novo dragão, malandro, o novo dragão Corre lá e assiste galera, corre lá e assiste o seu primeiro vídeo do dia Vamos lá, tubinha de boa, suave na nave aí, tentamos pegar aquela bolinha lá, né, pegamos uma vez Mas a segunda não deu, vamos lá rapaziada, vamos lá, pega tudo aí, tuba É isso aí garota, é isso aí É, já pegamos os obstáculos ali, a gente tem que completar as missões, depois a gente vê essa parada de missão dele aqui Pra gente poder ficar como? Carne de pescoço na parada aqui, hein galera Pega aí as foquinhas, pega aí o cara do jet ski, beleza, show de bola Acabou que eu fui tão rápido pra partida aqui que eu nem vi qual nível que ele tá galera Lá, tá no nível 6, mas mordida, essas paradas eu não vi, tá galera, não vi Tá maneiro, aqui eu não consigo fazer aquele sistema de gemas, tá galera Porque o meu telefone eu só duplico o aplicativo, eu não consigo fazer a parada de gemas aqui, beleza Tá maneiro, e com o Hungry Dragon, é... Hungry Dragon não, Hungry World, cara Vou ter que começar a série do zero de novo, cara Não sei porquê, deu ruim lá, mas vou começar do zero de novo Conto com o apoio de vocês aí, beleza, vambora, pega tudo aí, tuba contra a correnteza Porque a gente aqui é o que? Megalodonte Ó, brota aquele like aí rapaziada, se inscreve no canal, marca aquele sininho Procura pra comer, compra pra fumar Deixa aí quem já viu o suvaco de cobra, rapaziada Uh, 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 uh Febrinha de ouro, galera, febrinha de ouro aí Tá maneiro, vambora, pega tudo aí, tuba Pega tudo, porque a parada aqui tá insana, galera A parada aqui tá insana, tá demais Aqui o Megalodonte tá tirando onda, galera O Megalodonte tá tirando onda aqui É, é, vem destruir a gente, vem Pega aí, belezinha Tá maneiro Vamos lá, é isso aí mesmo, garoto Ih, rapaz, deu ruim aqui Tá doido, galera, tá doido Tá aí Megalim, Megalim É, rapaziada Tá complicado aqui, cara Ele parece com uma boquinha miúda, né Parece que é uma boquinha miúda aqui Mas a gente vai de boa aqui, ó Pegando todo mundo, pega esse elétrico safado aí Boa, é isso aí, ó Tá maneiro Caraca, o Megalodonte aqui vem a versão nova do Megalodonte, cara Porque o Megalodonte é a mais foda de todos Ele não pode ser um simples tubarão aqui, cara Tem que fazer igual hoje Botou ele boladão, grandão, nervosão Zumbificado, moleque Não, zumbificado não É, com mutação, né, galera Com mutação Zumbificado é o outro Mas vamos lá, rapaziada Vamos lá, que a parada aqui tá insana Tá louca Não quero entrar aqui no mapa ali Pegamos mais Opa, geminha, moleque Geminha Primeira geminha, tô com 69 gemas ali, hein, galera Será que a gente consegue pegar mais do que isso? Mas vamos lá, cara Vamos lá, vamos lá Vamos que aquela nave tá caída ali, galera Aquela aqui é uma nave ou submarino Eu acho que aquilo ali é um submarino, rapaziada Mas é isso aí É, garotinho Deixa nos comentários qual é o tubarão que vocês têm aí Isso pra quem não tem todos, tá Deixa nos comentários aí pra quem tá começando agora no jogo Que tá vindo agora no canal, tá, rapaziada Porque é importantíssimo, beleza Show de bola Pega aí mais um, boa, isso aí É, tubinha Arraia, moleque Arraia Pega aí, cara, essas foquinhas Carne de pescoço, mano Isso aí, rapaziada Vamos ver aqui o mapinha aqui Pra gente poder ter uma ideazinha Meu dedo esbarrou ali Sem querer, né, galera Sem querer Esbarrou o dedo ali Mas vamos que vamos, tá É, é normal, galera É normal Aí, de novo Mas vamos lá Tá vendo que vocês estão vendo que tá do ladinho ali O dedo escorrega, cara O dedo fica suando ali Mas escorrega Mas tá maneiro Vambora Pega aí os mergulhadores Safadinho Pilantrinha Isso, garoto Isso aí, rapaziada Opa, febrinha de ouro Agora ficou bonito Pegamos o cachotinho ali É, o cachotinho é nosso Rapaziada Vamos lá, vamos lá Vamos lá Pega todo mundo aí, tubinha É isso aí, garoto É isso aí, ó A intenção é essa Pega o megalo aí Pegamos outro megalodonte ali Pegamos o irmão Massacramos, cara Aí de novo esbarrou aqui Mas vamos ver as missões aqui Que tem aí As missões aí, ó É, tem as missõezinhas aqui, ó Bomba 125 minas, cara Tem o parapentista aí 5 E o cara do arpoador ali 5 também, né Do arpão, né Arpoador, agora eu não sei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pega aí Churibola Acho que é o cara do arpão Ihhh Bem mole, galera Vamos na área de novo, né Aquele é pra fazer um macetinho De fechar o vídeo, né, cara Aqui dá pra fazer um macetinho De fechar o vídeo aí Destrui Destrui os barcos aqui Que vem pescar Meus peixes aqui Minha comida Dá pra me roubar minha comida Aqui, tá doido Que vai roubar minha comida Geminha aí pra gente aí, ó Beleza Churibola Vambora Pega esse mergulhador Pilantra aí Vamos pegar esse submarino aí do mal, galera Vamos pegar esse submarino Foi fácil Agora foi fácil Vamos lá, rapaz É a tartaruga ninja ali Gaiola das popozuda É isso aí, garoto Ihhh 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 Errar na cadeia, moleque Errar na cadeia Beleza Vamos explodir essa porra aí Vamos explodir É isso aí, é isso aí Pega logo os três aí De uma vez aí Beleza Boa Ihhh Moleque Pega ele Pega ele, tuba Pega ele Cara, ficou meio bugado Viu aí, rapaz Ficou meio bugado Pegamos os mergulhadores todinho aqui, galera Todos os mergulhadores aqui A gente vai detonar aqui Beleza Tá maneiro Opa, já pegou Vamos lá pegar o Teddy, né, galera O Teddy não pode ficar pra trás, né, rapaziada O Teddy não pode ficar pra trás Às vezes cansa, cara Eu venho aqui O queixo fora da câmera aí O que cansa, rapaziada Cansa aqui Mas tá maneiro Vambora Isso aí, garoto Pega geral aí Pega os caranguejinho É Fez uns mil de ouro aí Toma nível seis Caraca, rapaz Cara, não acredito Eu vou morrer Ah, não acredito, moleque Opa, opa, opa Voltamos massacrando, moleque É, garotinho Tem que não tem É isso aí Vamos descendo até lá Nas profundezas lá Porque o Megalodonte Todo mundo Tem muita gente que acredita Que ele ainda tá vivo, galera Ele ainda tá vivo lá nas profundezas Deixa nos comentários O que vocês acham aí, tá Vamos pegar esse itemzinho aí Ó, boa Show de bola Peguei O tambor tocou, galera O tambor tocou Vamos lá, rapaziada Vamos lá Pega tudo aí Boa Ih, moleque Tá chegando atualização Tá chegando atualização no Hangry O World Tá chegando atualização no Dragão Daqui a pouco chegando o Evoluxo Aí sim, cara Acho que só uma por mês, cara Uma por mês Vai ficar insana, mano Insana Tipo que assim No Dragão Dia dez No Tubarão Evoluxo Dia vinte No Tubarão World Dia trinta Acabou Alegria, mano Alegria Alegria A Tubarão não quer enjoar do jogo, cara Não quer enjoar do jogo aqui Mas tá maneiro Vamos lá no miudinho aqui Pegando o que tem direito aí É, molecada Isso aí, ó Isso aí, ó Vamos lá, rapaziada Vamos lá que o coro vai comer A cobra vai fumar Que bonito aqui, ó Pegamos geral Pega aí, ó Ô, garoto Nível cerno Vamos conseguir subir de nível nele, cara Tá doido Ah, vamos lá, cara Vamos lá que a parada aqui tá insana Pega o mergulhador pilantrinha Pega o mergulhador pilantrinha aí É, garoto Opa, febrinha de ouro de novo Cara, tá vindo febre de ouro Direto, hein Curtindo, febrinha de ouro direto aqui Ó, tá maneiro Vambora, tuba Pega tudo que tem direito Tuba, pega tudo que tem direito aqui Só que a febrinha de ouro Vem rápida, né, cara Aí vem rápida, complica Vamos ver aqui as missõezinhas aqui, galera 125 gemas É... 125 bombinhas dessas, né, galera Será que a gente consegue completar? A missão, vamos tentar, cara Vamos tentar Mas acho difícil, cara Acho difícil de você completar Porque a nossa vida já tá indo embora muito rápido, cara Muito rápido E eu não preciso me gastar gema nessa brincadeira aqui, tá? Pega ele, tuba Pega ele Rapaz, helicóptero boladão aí Ah, moleque É questão de honra Pega ele Vamos lá, tuba Porra Vai deixar passar? Vai deixar passar? Então, beleza Você que manda Eu não te controlo Você se controla sozinho, né? Mas vamos lá Caraca É complicado de pegar essas bombas assim, cara Às vezes ele não vai, né? Mas tá maneiro Vambora Boa Isso aí É, garoto Pega geral Pega geral Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Caraca Fomos fuzilados, mano Não vou gastar Ai, meu Deus do céu É, rapaziada Então deixa nos comentários o que vocês acharam do vídeo aí Valeu Brota aquele like Se inscreve no canal Tamo junto Abração Uuuh Música Música